Música Ministros da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça aumentam em 100 salários mínimos indenização por fotos íntimas divulgadas na internet Com os aplicativos de relacionamentos tem se tornado cada vez mais comum entre as pessoas o envio de textos e fotos sexualmente explícitos pelo celular Um monte de sem vergonha, isso aí eu apago porque senão as minhas filhas veem, são todas de menor e eu apago Eu apago todas, não vou ficar com isso no meu celular Já mandei, já recebi tanto minhas como de outras pessoas que a gente acaba recebendo Pois é, essa troca de conteúdo sensual é conhecida como sexting e é a forma utilizada por muitas pessoas para violar a privacidade ou difamar alguém Um caso desse chegou ao STJ que aumentou de 30 para 130 salários mínimos O valor da indenização a ser paga a uma jovem, na época menor de idade que teve fotos íntimas divulgadas na internet Segundo o processo, a jovem foi fotografada em um pequeno quarto escuro de uma festa em atos sexuais com um namorado A defesa da jovem explicou que o local era chamado de cantinho do amor e que na festa os frequentadores eram convidados a ocupar esses espaços para que se sentissem à vontade e pudessem fazer aquilo que lhes aprovesse De acordo com o processo, os quartos eram guardados por seguranças que garantiriam a privacidade aos casais Poucos dias após a festa, as fotografias foram divulgadas em sites da internet com legendas e comentários ofensivos Na quarta turma do STJ, o relator-ministro Luiz Felipe Salomão considerou lamentável a ocorrência desses ilícitos Destacou ainda em seu voto que o caso envolve cyberbullying por ofender moralmente e difamar as vítimas e ainda estimular a pornografia infantil e a pedofilia em casos envolvendo menores A turma estabeleceu o valor de 130 salários mínimos que devem ser pagos por quem criou os sites e divulgou as imagens Para os ministros, além de razoável, o valor é compatível para desestimular a conduta Quem usa as redes sociais e os grupos de conversa de celular para ofender, falar mal, difamar os outros pode cumprir uma pena de um ano de prisão Se envolver crianças e adolescentes, essa punição é de até seis anos Ah, e quem curte ou compartilha ofensa Também responde, viu? O advogado no vídeo aqui embaixo explica Vamos ver? A pessoa que compartilha o conteúdo, seja num site, seja numa rede social até por aplicativos e mensagem instantânea ela está sujeita também a responder civilmente Não há dúvida quanto a isso Penalmente, talvez possa responder se for compreendido pela justiça ou pelas autoridades policiais e judiciárias Mas que houve um intuito de propagar aquele conteúdo de forma proposital